Se eu tivesse que escolher apenas um livro para indicar para vocês, sabe qual seria? A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, eu considero o livro A Rainha do Ignoto A Maior Descoberta Literária que eu já fiz até hoje. Já faz um tempo que eu quero trazer esse livro aqui no canal, mas eu precisava revisitar essa leitura para não deixar passar nada importante. Primeiramente, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história e sobre a autora desse livro. A Rainha do Ignoto, escrito pela autora cearense Emília Freitas, publicado em 1899. Apontado por muitos como o primeiro livro do gênero fantástico no Brasil. Emília Freitas foi uma pioneira, mas infelizmente a grande maioria das pessoas não conhecem o seu trabalho. Ela nasceu em 1855 em Aracati, interior do Ceará. Mudou-se para Fortaleza, onde pôde estudar e se tornar professora. Ela escreveu dois romances, A Rainha do Ignoto e O Renegado. Também escrevia poemas e vários artigos para periódicos locais. Em sua obra Rainha do Ignoto, ela desafia os valores patriarcais da sua época e nos conduz por uma aventura fantástica, que mescla críticas sociais e elementos de magia. No romance, ela aborda ideais feministas, republicanos e abolicionistas, além de hipnose e espiritismo. A autora foi muito corajosa por trazer temas tão incomuns para a sua época. A história começa com a chegada do jovem advogado doutor Edmundo à Passagem das Pedras, no Ceará. Em uma bela noite, ele se depara com uma misteriosa mulher numa barca, vestida de branco e tocando uma harpa. Ele fica obcecado por ela e resolve descobrir mais sobre aquela moça tão misteriosa. Então, ele começa a investigar e ouve várias histórias sobre ela. Na verdade, as pessoas da região a comparavam com uma bruxa ou com o próprio demônio, pois acreditavam que por onde ela passava, algo ruim acontecia. Doutor Edmundo não se convence com as histórias do povo e, com a ajuda do caçador de onças da região, ele se disfarça e consegue se infiltrar em uma sociedade secreta de mulheres, que era liderada pela rainha do ignoto, a mesma mulher que ele avistara no rio. Elas moravam na ilha do nevoeiro, um local encantado, que somente a rainha e as paladinas do nevoeiro conseguiam acessar. Uma sociedade utópica, muito avançada, onde as mulheres dominavam as ciências e as artes, governavam e viviam livremente. A missão da rainha e suas paladinas era resgatar pessoas que sofriam injustiças, principalmente outras mulheres que sofriam violência ou abandono. Doutor Edmundo, disfarçado de mulher, passa a participar das missões secretas do grupo de paladinas e, assim, viaja a vários lugares do Brasil a bordo do navio Tufão, para libertar escravos, resgatar viúvas, mulheres abandonadas e pessoas expostas às mais diversas injustiças. A rainha e suas paladinas conseguiam se infiltrar nos lugares sem serem reconhecidas e, para isso, elas usavam a hipnose. Edmundo permaneceu na ilha durante anos, chegando ao ponto de desistir de descobrir a identidade da rainha, que não se revelava nem as suas paladinas mais confiáveis. A protagonista é uma mulher muito inspiradora, desperta no leitor muita curiosidade e fascínio. Uma mulher à frente do seu tempo, que não mede esforços para lutar por um mundo melhor. O final da história é muito forte e surpreendente. Sem dúvida, é uma história muito potente, que encanta ao mesmo tempo que faz o leitor pensar sobre a realidade. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo sobre a história do livro. Eu tentei não trazer muito spoiler e eu falei um pouco da história da autora, porque como é uma autora que foi silenciada pela história, é bom a gente conhecer um pouco dela. Nós não temos nenhuma foto da Emília Freitas, infelizmente, assim como a sua personagem principal, a rainha do ignoto. Ela é muito misteriosa, né? Muitos estudiosos procuram conhecer mais a história da Emília Freitas. Existem muitos registros históricos que mostram o nome dos pais, o nome do marido. Então, quem se interessar a conhecer melhor a Emília Freitas, ela tem outros escritos também. Como eu disse antes, ela escreveu para jornais, ela escrevia poesias e ela tem até um livro de poesia publicado e um outro que eu vou colocar aqui embaixo para vocês conhecerem, tá bom? Mas a rainha do ignoto, sem dúvida, é a sua principal obra, né? A principal obra que ela deixou, infelizmente, tão desconhecida. Quando a gente acaba de ler a história, dá uma sensação, assim, até um pouco revoltante, porque a gente pensa como ninguém conhece essa história, né? E o porquê que ninguém conhece? Como eu disse, ela foi uma pioneira da literatura fantástica no Brasil. Então, por que a gente não aprende, né, sobre Emília Freitas nas escolas, nos espaços acadêmicos, né? Uma coisa que a gente precisa questionar, a gente precisa difundir essa obra dela a partir de agora, porque realmente é uma escrita belíssima, é uma aventura aí que mistura magia, fantasia, com as críticas sociais da época dela. Então, realmente, vale muito a pena vocês conhecerem. E eu vou contar um pouquinho agora sobre a minha história com esse livro, o porquê que ele é tão importante para mim. Em 2009, eu precisava entregar o meu projeto de TCC, né, para concluir a faculdade de licenciatura em História. Bom, eu não sabia sobre o que falar. Eu sabia que eu queria falar alguma coisa sobre literatura de autoria feminina, mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito fascinada pela figura feminina na cultura celta. Então, eu queria falar alguma coisa sobre isso, mas também não sabia o que falar. Então, a orientadora, né, a professora que me orientava no TCC, ela não sabia como me ajudar, porque eram temas completamente diferentes e que não conseguiam aí se encontrar e para eu fazer uma pesquisa que eu pudesse contemplar as duas coisas. E eu, como boa libriana que sou, tinha muita dificuldade de decidir sobre o que falar. Bom, então, numa tarde, eu pesquisando sobre livros, né, de autoria feminina do século XIX no Brasil, o Google me mostrou esta imagem aqui. Bom, assim que eu vi essa imagem, eu achei, assim, muito encantadora e logo me chamou a atenção, porque me lembrou muito as brumas de Ávalon, as mulheres celtas. Então, assim, logo me chamou a atenção essa imagem. Logo que eu cliquei na imagem, eu fui transferida para um site que falava do livro A Rainha do Ignoto. E eu não tinha ideia, né, do que se tratava o livro. Tinha um breve resumo no site, e quando eu li, eu falei, Gente, não é que parece a história das brumas de Ávalon, mas foi escrita como uma mulher brasileira no século XIX. Será que é isso mesmo? Será que os meus olhos estão vendo certo? Porque, assim, no resumo, já mostrava a ilha do nevoeiro, falava muito dessa sociedade de mulheres, né, que ficavam ali nessa ilha escondidas e que queriam preservar ali o direito, né, das mulheres. E eu fiquei, assim, encantada com aquilo, com aqueles elementos de fantasia que a história tinha. Então, eu fui atrás do livro. Foi muito difícil eu conseguir, né, esse exemplar aqui, né, eu consegui diretamente na editora, né, que foi a editora Mulheres e não foi fácil. Eu até cogitei a possibilidade de pesquisar diretamente na Biblioteca Nacional, né, que tem a primeira edição da Rainha do Ignoto lá, mas não pode tirar, né, da biblioteca, então eu teria que pesquisar lá. Seria muito difícil pra mim, né, mas eu consegui, graças a Deus, né, a editora Mulheres aí atendeu aí minha súplica e mandou um exemplar do livro pra mim. E logo que eu li, eu fiquei completamente encantada e eu percebi que a vida tinha me dado um presente porque uniu num livro exatamente tudo que eu queria falar. E foi uma coisa, assim, muito mágica porque eram assuntos completamente diferentes. Quando a minha orientadora, né, do TCC viu o que eu tinha conseguido, né, o que eu tinha encontrado, ela falou, meu Deus, você conseguiu unir essas duas coisas? que achado, né? Então, pra mim, foi uma descoberta, assim, que marcou a minha vida. E, além disso, é uma obra de arte extremamente rica, é muito bonito o texto. E eu encaro a divulgação desse livro como uma missão pra mim, porque ele ficou perdido por quase 100 anos. A primeira publicação dele foi em 1899. Depois, só em 1980, o professor Otacílio Colares reencontrou essa obra e fez uma nova edição. Depois da edição dele, foi feita essa daqui pela editora Mulheres, de 2003. Foi quando eu conheci. E agora, felizmente, nós conseguimos encontrar René do Ignuto na Amazon. Outras versões foram sendo publicadas. Outras editoras aí estão se interessando pela obra. A gente consegue, inclusive, encontrar o livro em e-book. Então, assim, é muito importante, né? Um passo muito importante que foi dado, porque a gente sabe que foi uma obra que, por vários processos aí históricos, ficou perdida. Ela causou muito estranhamento, né? Os estudiosos dizem que ela causou muito estranhamento na sua época, porque uma mulher escrevendo naquela época já não era, assim, uma coisa tão comum. E escrevendo sobre assuntos tão polêmicos para o universo feminino era ainda mais complicado. Então, por vários motivos, essa obra foi esquecida. E, felizmente, agora ela está sendo resgatada. Então, para quem ainda não conhece essa história, eu super indico. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje. Nós precisamos ajudar e a resgatar o trabalho dessas mulheres que foram silenciadas, né? Pela história. Então, eu espero mesmo que vocês leiam, que vocês conheçam esse livro, tá bom? Então, pessoal, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem aí esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse livro, que vão querer conhecer e ativem aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.